Música 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 Ah, se o meu homem me deixasse Eu de saudade já morreria Pois sempre é para mim No princípio, no meio e no fim Sem ter me morrer, o que será de mim? Ah, ninguém beija como é que Pois seu carinho eu sempre morro No braço que lhe dá Do jeito que lhe tem Mulher de abate, mulher nenhuma tem Ah, se o meu homem fosse embora Quantas verdades lhe indica Verdades que só eu posso dizer sem nos ligar Pois nosso amor nasceu para ficar E aqui pra nós eu acho que ele me diz É pra voltar aos meus braços tão seu Eu acho que por mais uma vez Eu sonhei com você E acordei com vontade de te abraçar Com amor Sei que o certo seria Meu sonho contar Pois quando amor é mais forte Pois o amor é mais forte e o próprio silêncio não pode conter Em onde eu fugir ou tenta esconder Pois mais cedo ou mais tarde Eu terei que dizer Eu te amei, eu te amei, eu te amou Eu sempre te amarei Eu te amei, eu te amo Eu sempre te amarei Se eu te amei, eu te amarei O amor é de curtir E sem você ao meu lado Eu nem posso sorrir O amor é de curtir E o barão é de segredo Porque isso me faz sofrer Pois quando amor é mais forte e o próprio silêncio não pode conter Em onde eu fugir ou tenta esconder Pois mais cedo ou mais tarde Eu tenho que dizer Eu te amei, eu te amou Eu sempre te amarei Eu te amei, eu te amou Eu sempre te amarei Eu te amarei, eu te amarei Linda, linda, linda Linda, linda